Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Este aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma descansadinha. Então, de segunda a sexta-feira, você liga a televisão nesse horário ou liga sempre, está sempre na programação da TVE e já assiste, já enxerga as nossas carinhas aqui apresentando o programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem é que estará conosco aqui participando desse programa. Esse, como esse é um programa de perguntas e respostas e todas as respostas serão respondidas, vocês podem mandar as suas dúvidas para os seguintes endereços. Podem mandar para o nosso e-mail, que é bem fácil, né? Ou podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também é bem fácil. É só mandar e todas as perguntas serão respondidas. Eu prometi e vou dizer agora quem é que vai estar aqui participando do nosso programa. Ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões e também é professora universitária. Doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado. Como é que vamos? Um abraço especial aos nossos telespectadores. Os nossos telespectadores são as coisas mais importantes que nós temos aqui na televisão. Porque as pessoas ficam lá, pedem um tempo, não pedem não, ganham um tempo esperando lá para ouvir a resposta daquilo que perguntaram. Está bem? Doutora Solange está afiadíssima aqui. Ela não vai deixar nenhuma pergunta sem resposta. E eu já vou fazer a primeira aqui, doutora Solange. A primeira pergunta é de uma anônima. Minha irmã fez uma curatela de nossa mãe sem que os demais irmãos soubessem. Como não era ela que cuidava, era meu irmão, eu e meu irmão, ela já há 15 dias atrás disse que levaria a minha mãe para tomar vacina. Eu não a trouxe mais para casa, e não a trouxe mais para casa. Não levou roupas e nem calçados para minha mãe, de 89 anos, que ama a casinha dela. Que coisa, não é? Pode isso? A curatela de minha irmã é provisória. E daí, doutora Solange? Bom, é um assunto muito neurálgico, né? Estarmos falando dos nossos idosos, nossos pais, em relação a isso. Relativamente, esse pedido que foi feito pela irmã da nossa anônima, ele é um pedido de interdição, só para esclarecer algumas coisas importantes. E dentro desse pedido de interdição, se pede a curatela provisória. Aquela pessoa a qual postula a curatela provisória vai ser curador, vai cuidar, vai da pessoa, tanto do lado de saúde, quanto das finanças. Só que o que a gente, eu fiquei agora assim, vamos dizer assim, não sei se realmente isso aconteceu, que quando se pede a curatela provisória e inicialmente a interdição, o juiz manda ouvir todos os irmãos. Certo? Então, assim, se foi feito sem o conhecimento de vocês, com certeza, lá existe um laudo onde a sua mãe está incapacitada, que ela fez tudo isso. Não é dar a curatela assim, né? Um juiz de família tem muita cautela nesse momento, porque ele vai tirar as condições daquela pessoa. Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem contestar isso. Pode apresentar uma impugnação, se a mãe está ou não está incapaz, porque se está idoso, ele, para ter a curatela, ele tem que estar incapaz. Não é só porque está idosa, tem problemas de deambular, caminhar, vou pedir a curatela da minha mãe, por exemplo. Não. Então, quando se pede, quando se postula em juízo, a interdição e aí curatela provisória para dar no momento, que com certeza a pessoa tem um benefício para receber, tem que fazer, tem doença e etc., que a gente conhece, né? Quando o idoso tem essas consequências em reação da idade. Então, quando se tem isso, não é simplesmente o juiz, olha, vou dar a curatela para quem está requerido. Tem que provar. No mínimo, tinha que ter um atestado dizendo, e assinado pelo médico, a incapacidade da mãe. E, claro, se eles não estiverem de acordo com o que está acontecendo, ela levar para a casa dela e deixar só ela cuidando da mãe, eles podem, sim, contestar e buscar seus direitos na própria ação de curatela. Então, essa curatela pode, inclusive, não ser verdade, doutora? Pode, tem que buscar, é, isso é excelente, não tinha pensado por esse viés. Pode ela ter dito que tem, e não tem nada. Ela vai até o Poder Judiciário, na cidade onde mora, coloca o nome da mãe, o CPF, o Poder Judiciário imediatamente diz se existe ou não esta ação de interdição com pedido provisório de curatela. Que coisa séria, né? Levou a mãe, não pegou roupa, não pegou sapato, não pegou nada? Bom, vamos lá. Pode ser que haja algum interesse? Ah, pois é, pode ser que haja algum interesse. Não sei qual é, mas pode ser. Diz-se bem a doutora Zolange. A dona Helena, ela tinha uma união estável não registrada com o companheiro dela. Agora estamos separados e ele disse que não tem o direito a casa que compramos juntos, mas que está no nome dele. Eu tenho ou não direito sobre esse imóvel? Pergunta a Helena. Ela disse que tem uma união estável, está registrada? Não, né? Não, não está registrada. Isso eu sempre digo, né, quando eu posso, no momento oportuno, no local onde a gente conversa sobre união estável. Tem união estável? Registra. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Vão até o cartório, como se fosse um casamento, vão lá e registram. Então, assim, se a senhora adquiriu esta casa na constância da união estável, ou seja, naquele período, a senhora tem direito, sim. Desde que, sempre tem aquela condicionante, né? Desde que não seja doação, não seja herança, não seja um bem que não se comunica. Mas, se vocês constituíram uma união estável durante todo esse tempo, compraram um imóvel, né, adquiriram um imóvel, mesmo que seja só no nome dele, mesmo que a senhora não tenha contribuído com 10, 15, 20, um percentual, ok? E, se comprovar que na união estável, vocês adquiriram, a senhora tem, sim, direito. Só que, como não tem escritura, como não casaram, a senhora vai ter que postular o quê? Uma ação de reconhecimento de união estável e a dissolução compartilha de bens. Então, por isso, eu sempre digo, é bom regularizar a vida de cada um, né? Para que não aconteça depois, né? Aí vai ter que entrar com a ação, vai ter que postular, vai ter que provar, uma série de coisas, né? E aí, depois, o juiz vai dizer que houve a união estável e que tem que partilhar aquele bem. Que coisa séria, né? Então, a pergunta agora é de uma anônima. Tenho uma filha de 25 anos que é mãe de um bebê de cinco meses. Quando vou visitar meu neto, ele me trata muito mal, ela me trata muito mal. Eu vou por causa de meu neto. Ela é bipolar, até me bloqueou para eu não ver meu neto por videochamada. O que posso fazer? Ela disse que é fã do nosso programa. Nós também somos fãs dessa pessoa que é anônima aqui para nós, mas que está guardado, registrado lá, sem problema. Muito obrigado pela sua audiência. E daí, doutora Solange? Olha, os avós têm o direito de ter a convivência, a gente diz isso, né? Hoje, com essa... Como é que a gente diz? Com esse progresso do direito de família, os avós têm, sim, direito de visitar seus netos. Se ela bloqueou, se ela não deixou, se ela está, em princípio, com algum conflito com a senhora, eu já vou dar uma sugestão, tente resolver esse conflito, tente verificar o que realmente está acontecendo. Mas, se isso não conseguir, vá a juiz e postule, sim. O senhor tem direito de ver o seu neto ou a sua neta. Os avós têm esse direito. Até anteriormente, bem antes, como eu digo, não tinha. Não havia norma legal. Hoje já tem, mas para os próprios juízes antes, quando não existia essa norma legal, na jurisprudência, são decisões que os tribunais tomam, eles já conferiam, porque é a família, né? O que é família? O conceito de família, quem são? São os ascendentes, que são os pais, os descendentes, que são os filhos. Então, tem que continuar. Até para a própria criança. A gente tem no ECA um princípio bem interessante, né? É o princípio do maior interesse da criança. Então, a família tem que participar da criação e educação da criança. Eu sempre costumo dizer aqui, doutora Solange, que as pessoas deixam de se amar. Não termina o amor. Agora, o amor pela criança não deve terminar nunca, né? Sim. Porque senão a criança vai sofrer e a criança é a única que não pode sofrer quando há uma separação. É, eu digo sempre, sabe, Machado, que os adultos se resolvem. Se resolvem. Mas as crianças, né, elas têm que ter uma base bem importante da família. Isso a gente percebe, a gente que trabalha há bastante tempo, tanto numa área menos favorecida quanto na área favorecida, financeiramente, a gente percebe que a nossa família é a nossa educação. Claro que depois vai para a escola e etc. Mas o que se enxerga dentro da nossa família, então se vê conflito com o avó, se vê alguma coisa com o avô, tem que buscar amenizar, porque a criança merece isso. A pergunta agora é da dona Gertrude. Minha mãe faleceu há um ano e o meu pai agora no início de 2023. A gente ainda não tinha feito o inventário dela. Podemos fazer agora os dois inventários juntos? Ou primeiro temos de fazer o da mãe e depois o do pai? E daí, doutora Solange? Olha, são duas sucessões que a gente chama. Eu sempre digo para os meus alunos que quando há morte, abriu a sucessão, para que a gente consiga saber. Pode sim. Primeiro, claro, tem que requerer, pode ser um inventário extrajudicial, é importante dizer isso. Primeiro vão abrir uma sucessão, vão passar a segunda, mas não se escapa dos impostos, das custas e despesas. Pode ser só num procedimento extrajudicial? Pode. Através de uma escritura, num tabelionato. Mas pode ser um processo judicial, de repente não tem condições de pagar as despesas ou coisa parecida, pode entrar judicial e deixar para o final para pagar. Mas sim, vai requerer, primeira e segunda sucessão. Inclusive, às vezes acontece, acontece de nós abrirmos uma sucessão e durante aquele processo de inventário, alguém vier a falecer. Se o patrimônio é comum, pode sim pedir a segunda sucessão daquela pessoa. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange, que além de muito elegante, toda de preto, está participando do nosso programa, respondendo a todas as perguntas que a gente faz aqui. É muito carinhoso conosco. Elegante, está bom, muito carinhoso. A equipe e você também, está bom. Está bom. A pergunta agora é de um anônimo. Meu pai tem alguns bens e já está bem velhinho. Quero que a herança que terei direito vá para os meus netos. Tem como eu deixar por escrito essa minha vontade ou preciso esperar o falecimento dele, a abertura do inventário, para fazer isso? Sou casado, tenho três filhos e quatro netos. Muito bem, temos aí um questionamento bem intrigante. Eu sempre digo, não podemos dispor de herança de pessoa viva. Interessante isso, não é? Inclusive, isso não existe normatizado. Foi até o STJ, eu acompanhei o trabalho de uma aluna e ela até poderia fazer isso. Então, a gente faz uma pesquisa bem interessante. Então, para deixar para os netos, tem que fazer um testamento, certo? E para que você faça um testamento, você tem que ter bens. E se o pai não faleceu ainda, qual a conclusão que se chega? É herança de pessoa viva, né? Pelo menos é o que me veio agora aqui. Então, herança de pessoa viva não se pode fazer. O que ele pode fazer, se ele tiver bens, não precisa esperar o pai falecer. Claro que isso é coisas da vida, né? É biológico. Nós vamos, todos nós vamos dessa, com certeza, quem sabe, por uma melhor. Eu vou demorar muitos anos ainda, mas... Eu também quero demorar bastante tempo. Queremos, né? Então, assim, ele pode fazer um testamento de bens que ele tenha e deixar lá para os netos, né? E tem que tomar uma cautela, que às vezes, até para não dar nulidade depois. Pode dispor só de 50%, quando tem ascendentes e descendentes. Pais e filhos. Que aí pode dispor para os netos, né? E também, só para complementar aí, ir um pouco mais além, aproveitar meus alunos que devem estar nos assistindo, né? Relativamente, se porventura ele falecer antes do pai, que pode acontecer, pode, né? Verifiquem só, por isso que não dá para dispor. O pai está velhinho, mas o filho está jovem ou está, né? E vem a falecer. Contingências da vida, pessoal. Não estou inventando nem criando. Aí, os filhos dele é que serão os seus representantes legais, né? Desse que faleceu, do nosso... Desculpe aí, né? Mas só para ter uma ideia, às vezes eu faço isso em sala de aula, até a gente mata, né? Claro, brincando. A gente faz esse... Como é que eu vou dizer? Essa escala para verificar a sucessão. Então, não dá para fazer. Tá bom. A dona Sofia diz o seguinte. Estou para casar e a família do meu noivo diz que é obrigatório eu adotar o sobrenome dele. É verdade isso? Não quero alterar o meu nome, diz a dona Sofia. Olha, Sofia, faz muito tempo que isso não existe mais. Né? Mas eu até não lembro, assim, o tempo. Hoje pode dispor, pode colocar, não precisa. Não é obrigatório, não. Quando eu casei, na minha época, que foi há bastante tempo atrás, eu era obrigatório, sim, colocar o patronímico do marido. Mas hoje não mais, né? Hoje é até bastante tempo atrás. Não precisa, não. Porque é uma disponibilidade escolher se quer. Inclusive, se essa disponibilidade, né? Que eles estão impondo, que tu coloque, então, o teu marido também pode colocar o sobrenome. Sabia, né? Até o homem pode colocar o sobrenome da esposa. E vice-versa. Eu tenho conhecidos meus que fizeram isso. É mesmo, né? Não, acho que eu também tenho um conhecido que trabalhou comigo na Prefeitura Municipal, que ele era uruguaio, e ele colocou o nome da mulher dele junto. Sei lá como é que foi. Mas eu sei que arranjaram tudo. Está tudo bem. A pergunta agora é de uma anônima. Vivo numa união estável há 20 anos. Há um mês, fizemos o registro dessa união estável, colocando como data de início lá em 2003, e com separação total de bens. O cartório aceitou que o registro fosse feito dessa forma, mas tenho medo de que possa haver algum impedimento no futuro. Ela quer saber, essa anônima, doutora, se existe essa possibilidade? Olha, eu vou dizer o seguinte, possibilidade sempre vai haver. Isso vocês tenham certeza. Agora, se vai ser procedente ou não, relativamente à partilha de bens, se fizeram uma união, uma escritura de união estável, reconheceram a união estável, o que se tem aí é o momento de 2003 anterior. Vai perguntar, de repente, eu vou... Até não, acho que num divórcio, coisa parecida, na separação, desculpe, no momento da dissolução da sociedade, que não é casamento. Pode haver algum problema, até pode, mas se foi bem feito, realmente aconteceu desde 2003 a sua união, guarde também documentos da época, fotografias, cartões, um milhão de beijos, cheques, tudo isso é prova, certo? De que a senhora realmente teve, lá em 2003, o quê? O início da sua união estável. Outra coisa importante também, hoje vocês têm que estar bem de saúde, têm que saber o que assinaram, e com certeza o cartório, esse que fez o reconhecimento da união estável desde 2003, vocês escolheram este regime da separação total, e vocês têm que saber bem o que significa. O que cada um adquiriu é seu, nada se comunica. Que nem eu digo, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Isso é importante. Eu, o direito de família e sucessões é sempre assim, tem algumas coisas que a gente fica um pouco aberto aqui, mas é bom. A dona Luísa, ela pergunta o seguinte, ouço muito falar sobre planejamento sucessório, mas não sei muito bem o que vem a ser isso. Poderia explicar, doutora Solange? Olha, planejar, eu até, planejamento sucessório, planejar significa algo que tu estás para o futuro, dentro de um planejamento, verificar o que tu pode fazer. Sucessório. É, a sucessão significa que houve a morte de alguém. Então, antes que isso aconteça, ele já faz, quem está, tem bens, tem patrimônio, ele já faz uma previsão para o futuro. Isso acontece muito quando tem empresas grandes, sociedades, para ver, de repente, vocês percebem, faleceu alguém e não tem condições dos familiares continuarem na empresa, para não dar prejuízo. Então, isso é algo muito bom, até na forma do direito tributário, planejar a sucessão. Isso tem, vai fazer uma previsão de quanto que é o patrimônio, então, ele vai dizer, olha, Solange fica cuidando disso, Machado fica cuidando daquilo, dentro do que ele pode. E o que acontece, tem advogados especialistas nessa área, eu conheço, mas não sou especialista, vai fazer o levantamento de todo o patrimônio, vai verificar o que pode fazer e o que não pode fazer, para que não haja prejuízo, por exemplo, para uma empresa. Se abre um inventário judicial, o inventário judicial pode levar anos. Eu tenho um no meu escritório que está há 25 anos. Então, estamos discutindo, discutindo. Enquanto isso, o que fica dos bens é prejudicial. Então, numa empresa nem se fala. E dá consequências, inclusive, para funcionários e etc. Uma empresa com muitos funcionários deve dar um problema danado isso. Sim, com certeza. A pergunta agora é da dona Clarice. Eu e o pai do meu filho não estamos chegando a um acordo sobre a guarda. Qual o melhor tipo de guarda para a criança, doutora Solange? Olha, eu responderia inicialmente que é a guarda compartilhada, mas tem que saber bem o conceito da guarda compartilhada. Vocês têm que, pelo menos, ter um diálogo, vocês têm que conversar, vocês têm que saber o que a criança precisa. Porque eu vou dizer algo assim que eu digo muito quando a gente está dando uma consulta, quando está falando para os telespectadores. Quem se separa não é marido e mulher. Quem se separa, quem não se separa não são os pais. E quem se separa é marido e mulher. Fiquei até me confundir aqui. Mas nada como estar ao vivo. Então, é isso. Você tem que tomar cautela. Se você tem um bom relacionamento, não precisa ser excelente. como pais, a melhor guarda é a compartilhada. Aquela alternada é a pior, que é a verdadeira. O filho mochileiro vai um dia para casa de um, um dia para o outro. Um dia para casa de um, um dia para o outro. A criança tem que saber onde é a sua residência, ela tem que ter as suas condições do seu quarto. Vai ter tanto na casa do pai quanto na casa da mãe. Então, assim, pensem sempre nos filhos de vocês e no interesse da criança. Que isso sim, vocês é que tem que escolher. E tem a guarda unilateral que é utilizada. Até a guarda compartilhada hoje se utiliza muito mais. Porque guarda compartilhada o que é? De uma forma bem simples. É vocês dois criarem e educarem vocês. É isso. Vai decidir se vai fazer o passeio nas missões, que é três ou quatro dias. Vai decidir se tem ou não que fazer uma cirurgia. É certo. Porque não pode, os pais não perdem o poder familiar dos filhos mesmo que estejam separados. A pergunta agora é de um anônimo. Antes do casamento, tive um filho que reconheci e com o qual convivo muito. Tenho somente um acerto de boca com a mãe da criança sobre o pagamento da pensão. todo mundo diz que eu posso futuramente me incomodar na justiça por conta disso. Que a mãe do menino pode alegar que não pago e que pode pedir sempre mais dinheiro. Estou agindo certo ou devo formalizar tudo? Pergunta ao anônimo. Olha, as duas coisas estão corretíssimas. Meus parabéns. O senhor está pagando pensão de alimentos sem ser obrigado que o juiz dá o direito e a obrigação. Então, para o senhor, para ambos ficarem satisfeitos e o Machado está dizendo que eu tenho que concluir, para ambos ficarem satisfeitos, o que o senhor pode fazer? Regulariza, que inclusive o senhor está lá, vai pagar direitinho, desconto em folha ou não, se não tiver vínculo empregatício. Mas parabéns aí para o nosso anônimo que está contribuindo sem o juiz determinar. Certo? e se não tiver uma decisão judicial, não tem como executar. Então, regularize, que eu acho que é importante para o seu filho. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou com a doutora Solange Guinteiro de Direito de Família e Sucessões. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau, 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 tchau.